Oh, oh, oh Rodrigo, tu foda-se. Não vou me dar isso. Olha, eu, oh meu Deus, eu estava a bugar. Eu, 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 tipo, eu fiquei... Oh, pô, tem que cagar-me. Tem que cagar. Então deixa na minha cama, que provavelmente vou sair eu a matá-lo. Container biológico localizado pelos atacantes. Eu esqueci-me do carrinho. Vês noção que meu gato agora está sentado à minha frente e já não vai ter comigo. Ele percebeu o sinal. Falou a mesma língua, não é? Sim, língua de gato. Eu sou um gato. Bonito. É, sonhador. Para de te iludir, se faz favor, abalhote. Para de te iludir, para de te iludir. O Rodrigo é que me chamou de gato. Não, eu, eu, eu não chamei de gato, eu chamei-te animal. Eu chamei-te animal, é um bocado complicado. Ai, chamou-te burro, oh meu Deus. Quase é real isto. Agora mata-te, Rodrigo explodir isto, está bem? Não te esqueças. O que é que vai acontecer? Olha aqui. Que história. E quando dizem que você é melhor do que Remo? Olha, 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 olha! Ah, não, não é, não. Não foi ao chão, não foi? Não, não foi, não foi. Ficou muito a vida. Ficou muito a vida. Ficou muito a vida. Ficou muito a vida. Para aí 40 de vida, para aí 40 de 30 de vida. É, mais ou menos, se calhar. 40, 40. Não estava à vermelha ainda. Foi que o tipo estava mesmo, está mesmo para cá abaixo do meio, então está para aí 40. 40 e tal, 40 e 30. É. Um a um, Henrique. Eu poderia conseguir plantar o jogo. Perguntar que sinto de bosta. Podia ser pior. Pense ser positivo. Antes de ti. Só existi. Cansado. Sem nada para dar. Meu bem. Cala-te. Só fico cantar, mano. Cala-te, pô. Me dá muita lua. Me voltes a querer. Goobot dá-me um jogo. Eu... Para montar o goobot. Para que a tecer? Cá, outro. Estava difícil. Pensei que tinha que te bater. Não querias que ares esse ponto. Não sei o que estou a fazer a minha vida, mas também estou a cagar. Estás a meter a onda. É que vamos dizer que o Henrique fez colete, Henrique. Está um contra um, viste? Colete. Estou a onda e estou sozinho. Literalmente. Que chegada. Olho. Uma das minhas câmeras não está... Após-me. Ah, ok. Já está. Prrr. 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 Olha o que eu disse para os garros real. É quando vocês... Quando eu disse para os garros real. Para os garros real. Para os garros real. É tipo... Tá igual aí, mano. É aquele comentador que está a cagar para os garros real. Só. Olha, as habilidades especiais não funcionam. Como é que funcionam? Retirar-vos olhos. Se tu visses... Se tu visses o chão... ...como deve descer, não é? Como acabei de ver, não é? Que eu estou a ver passos, mas tu és um pouco 08, não é? Comprei o óculos que o pai deixa. Valkyria. O que vai acontecer? Ataqueiros protegendo o biocontainer. Parou. Pode matar. C4! Headshot! O Rodrigo só vê com coisas de posses que ele não sabe jogar. Guarda as... Tá ficando assim, não é? Eu só te vi a lhe amecer, pombas, se não sei jogar, rapá, é complicado, estou a ganhar. Rodrigo, põe um mapa para 10, já estava um caot também. Miserável mesmo. Verdade. É que eu pego tudo, ele disse que o mapa aqui está a ganhar para ele já. Pelo que isso mapa aqui, já é dele, já é dele. Pelo que eu disse. Vejo um Rodrigo ganhar. Está apertado para o nosso amigo Henrique, para o nosso fã número 1. Sim, porque o Henrique é o meu fã, Henrique é o meu fã. Todo ainda sabe isto. O Rodrigo também é um fã meu, o Rodrigo venera-me aquilo dia todo, completamente. Ixi, que eu vivi... Cala, tu não vais começar outra vez, põe não, vou ter que estar muta, não queria. Restam 10 segundos para inserção. Contêiner biológico. E agora, Rodrigo, onde está o Henrique? Não preciso saber, já sei do que é que vieste. Oxi, vai ser muito fracador. Os atacantes encontraram o... Isso é isso o teu objectivo? Vale a sua localização e os proteja. Quando o Rodrigo só usa drone, e depois quer ter amigos. A bandida é tão bom, adoro esta carta. diferentes. Oh, oh, é um fã, é um fã, é um fã. Oh meu ver... ... tempo, olha... Que bosta! Rodrigo, veste que é like verde, já calma, que é para que tens vantagem. Se é muito fraco, ó abelhato. Vamos ver o mesmo vai acontecer aqui na situation. Ah, parece complicado a tua vida. Um pouco. Um pouco. O nosso favorito aqui é a nossa amiga Henrique. Oh meu Deus! Eu não estava à espera. Ah, ele estava a só ouvir o barulho. Tivesse, tivesse. Ele não é surto. Ele não é surto. Ele de repente é que reparou ali. Ele não ia reparar. Ele estava a olhar para ali. Ele de repente é que ele como olhou é que feriu. Ok. Ele de repente é que ele como olhou é que feriu. Fiquei empatado. Dos dois. É isso, não é? Dos dois. That's rough, Rodrigo. Ya, dos dois. Vamos ver. Não vai correr. Não vai correr. Ahn... Desdeci. Caldo, não comece, sério. Estás quieto. Oh meu Deus, não comece. Parece difícil. É um pouco, é um pouco. O Legend, vem cá o Legend. O Legend está a estudar o que eu tenho. Oh, veja, a esta hora está na caminha já. Não, ele tem exames décimo segundo. A vida dele é lixado. Pois. Uma vida dele, mesmo sem exames, está na caminha esta noite. Não muda muita coisa. Não sei, este homem está bem coitado. É verdade, ele tem exames. Está bem, Rodrigo. Mesmo sem exames, esta hora está na caminha esta hora. Estás a ligar. Está cago. Obrigado, troux. Está cago, é verdade. Acá que é verdade. Diz que estás a meio de um acontecimento muito importante, ou troux. Que fico é um ligão, mas eu digo, eu digo assim. Paixas. Estás Jaco Rodrigo. Yes, my friend. Então vocês já se mataram ou não? O agente defensor está na zona de operações. Vou mandar a rodar e 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 a rodar. Olha a Twitch, descobri. Jajão! Eu briguei mal! Que gay! A tua vida parece que está morto. Eu não quero dronar. Oi! Não quero dronar para ver. Para que dronar? Se posso abrir? Ei! Rodrigo, poeta! Que algo que você está tratando da parte dos jogadores. Oi! E o Rodrigo borrou-se todo! Deu a cabeça! Deu a cabeça! Pensei que não, Rodrigo. Eu não tinha a certeza e não queria fazer muito barulho. Eu estava a ver lá há muito tempo. Porque eu estava a ver lá há muito tempo. É que eu te parei sem querer. Mas eu não... Ahn... Tens de ti... Só... Vou-te fazer a desfavor. Ei! Vou-te fazer a desfavor! A dizer que não queria mas faz! Como eu tenho? Não, é mesmo vou-te fazer a desfavor. Ahn... Oh! Oh! Segundo mapa aqui para lá no gusito. O que é que é isso? Está forte? É complicado. É porque queres não é também esta. Estás a dizer que não é também esta. Não, o Rodrigo só ganha... É que eu me disse! 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 É só para aquecer. Não é para ganhar. É para aquecer. Viste ele a ver de Blackbeard? Ele tinha morrido. Mas como eu dei de Blackbeard... E de Jackal? É a karma que não mexe, não é? Que gay! Olha o eco! Olha o eco panuleiro! Olha o eco panuleiro! Este gajo! Também és panuleiro? Também és panuleiro? Também é, simplesmente! Só segundo o teu caminho, velho! Que me dá! 5 segundos restarts! É que panuleiro! Oh puta! Ele fez um verso com o Rodrigo! É bom só recrutar! Mais nada! É só vou jogar recrutar! Sempre mesmo! Rescrutando na Forever! Dez que nascer até morrer! Recrutar! 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 Até morrer! Estás aonde? Ok! Oi! Oi! Aquela... Verdadismo! Enrico vai sembra todo cagadito! Foi o que o Rodrigo! Gostas de gastar balas! Coitado! O Código! O Código! Ok, Rodrigo! Pronto! Não se fez a senha do Código! É ti ao mais! Cada um tem problemas mentais! Que sarda! Acabou! Quando eu vou! Um estouro no meio da testa! É que eu vi de drone! E já sabia que me ias picar! Estava à espera! Ah! Que foi para aquecer! Agora vamos para ales! Para de borrar a cadela! Amigo! É que tu tinhas perdido se não tivesse saído de Black Verde! Mas eu não vou comentar! Não tem nada a ver! Tentei! Tem tudo a ver! Tem tudo a ver! E todas as roupas todas! Tchau! Tchau!